Olá pessoal do LUNLOVE Brasil! Hoje eu vou mostrar como fazer um peixinho utilizando o TEAR. E eu não contei quantos elásticos, que maravilha! Então tá, vamos lá! Bom, eu vou utilizar o TEAR na configuração diagonal. Bom, eu vou começar com elásticos duplos, tá? Do primeiro para o da esquerda, daqui para cá, e daqui para cá. A gente vai estar começando o corpinho do peixe. Aí, eu vou continuar por três vezes, eu vou subir aqui por três vezes, sempre com elásticos duplos, né? Dois. Três. Vou fazer a mesma coisa deste outro lado. Um. Dois. Três. E no centro a mesma coisa. Um. Dois. Agora, eu vou finalizar a parte do rabinho com elástico simples, tá? Eu vou colocar um elástico daqui para cá, daqui para cá, e daqui para cá. Isso para que não fique muito grossa essa parte, tá? Não, ele vai ficar, ficar muito grosso aqui, vai ficar feio. Então, eu usei menos elásticos, né? Elásticos simples aqui, para ficar mais pequenininho, mais ajeitado essa parte. Aí, a gente vai começar o rabinho, que vão ser elásticos duplos, né? Duplos de novo. Vou colocar o primeiro aqui no meio. Aqui. E aqui. Agora, eu vou subir um deste lado e mais uma dupla do lado esquerdo também. Bom, com todos os elásticos colocados, ó, eu vou fazer os olhos, tá? Eu vou estar colocando um elástico preto na agulha. Vou dar uma volta. Vou esticar e vou dar mais outra volta. Eu vou ficar com quatro nozinhos na agulha. Daí, eu vou transferir esses nozinhos para um elástico laranja, tá? Quer dizer, um elástico da cor do corpo do nosso peixe. E vamos estar colocando... Aqui, ó. Aqui. Só que aí eu vou deslocar ele. Aqui eu não vou deixar no centro. Eu vou deixar aqui mais para um lado, ó. Tá? E vou esticar esse elástico para fazer aquele triângulo invertido, ó. Além de ser o nosso olhinho, ele vai estar fazendo o reforço. Aquele elástico que a gente coloca em formato de triângulo, para que essas correntes não se separem, tá? Então, eu vou estar usando um outro elástico para fazer outro reforço aqui. E esse último, eu vou fazer dobrado. Porque eu quero que o formato do peixe fique mais apertadinho aqui, mais menor, tá? Então, eu vou colocar. Eu tanto posso colocar assim, virar e voltar, ó. Como posso dobrar na mão aqui, ó. Coloco na mão, viro, dobrei, né? Ele ficou duplo. E coloco aqui, ó. Depois é só esticar para o pino da frente, para que ele fique o triângulo. Agora, aqui a gente vai precisar de um reforço também, tá? Então, eu vou estar colocando um reforço dobrado aqui também, para que fique mais arredondado o rabinho. Então, eu vou dobrar o elástico e colocar aqui, ó. E não vou precisar puxar aqui, que esse daqui já está firme. A gente vai precisar de cap e bandes nesses dois aqui, tá? Porque, para que não desmanche, tá? Então, a gente vai pegar um elástico laranja, vai dar duas voltas, esticar e colocar nesses pinos, ó. Mesma coisa para o outro lado. Ó, estico, coloco. Agora, é só entrelaçar o nosso peixinho, tá? Então, a gente vai estar entrelaçando a partir daqui, tá? E a partir daqui, ó. Afasta o cap e bandes, pego o elástico que está por baixo, contorno o pino e coloco no pino da frente. Repito a mesma coisa neste daqui, tá? Mesma coisa desse outro lado. Afasta o cap e bandes, pego o elástico, contorno o pino e vou colocar no pino da frente. Tá? Para esse daqui, ó. A mesma coisa, afasto o reforço aqui, para poder pegar o elástico que está por baixo. E coloco aqui no meio. Para esse daqui, eu vou simplesmente tirar daqui e colocar para cá. Tá? Assim que vai, deve estar ficando. Agora, eu vou passar a agulha por todo esse montão de elástico, né? Porque, ó, eu vou ter que pegar o elástico que vai para cá, ó. Este, esse outro e esse daqui. Eles estão lá embaixo, né? Ó, o primeiro é esse que está aqui vindo para este lado, para a esquerda. Então, eu vou afastar os que estão por cima, vou pegar esse elástico, ó. E colocar de onde ele saiu. Tá? Ó, mesma coisa com o próximo, que é o... Ó, o próximo é o que está vindo para frente. Ó. Coloquei de onde ele saiu. Eu posso fazer isso, ó, para dar uma soltada, não ficar muito apertado esses elásticos, tá? Agora, o próximo é esse daqui, ó. Tá? Então, vamos afastar tudo. Ó, esse daqui... Era esse daqui, ó. Aqui. E esse que vai para frente, ainda está aqui, ó. Então, eu vou pegá-lo... E colocar de onde ele saiu. Opa! No pino de onde ele saiu. Agora, terminar de entrelaçar até o final. Opa! Peguei um elástico só. Eu tenho que pegar sempre aquilo que a gente colocou antes, ó. Eu tinha colocado dois, eu tenho que pegar dois. Tá? Aqui. E aqui. Vou fazer a mesma coisa. Aqui, deste lado. E, por último, a coluna do centro, ó. Bom, entrelaçado tudo, a gente vai pegar mais um elástico na cor do corpo, vai colocar aqui por dentro, agulha aqui por dentro, no final, né? Por dentro de todos esses elásticos, vai puxar esse elástico laranja, juntar as duas pontas dele, ó, na agulha, e passar uma ponta por dentro da outra e puxar para dar um nó. Bom, agora, agora é só tirar o nosso trabalho do TA, tá? Eu vou tirar usando essa minha agulhinha aqui. E aí, é só ajeitar o nosso peixinho, né? Ó. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Continuem curtindo o nosso canal. Um beijo. E até a próxima. E aí, Tchau. E aí E aí